Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, vamos ficar sabendo de todas as tretas, babados e polêmicas que está surgindo aí na internet, que viralizou na web, no mundo dos famosos e das celebridades. E olha só minha gente, vamos falar dessa dupla aqui, Simone e Simaria, que está dando o que falar entre seus fãs. Um clima ruim e indiretas, os bastidores de Simone e Simaria. No estranhamento, um novo estranhamento, onde as irmãs, durante um show, reacendeu boatos da falta de sintonia entre elas, e aí, claro, que está viralizando na web. Recentemente, eu já postei um vídeo aqui, quem não assistiu, vai lá, volta alguns vídeos aqui, que você vai entender, que surgiu aí um áudio vazado, que viralizou na web e ficou um auê entre os fãs da dupla. Elas que estavam gravando o programa do Ratinho e surgiu uma discussão, esse áudio foi vazado e rendeu bastante assunto na web. Elas vieram a público, falaram que era algo natural, que é coisa de irmãs e mais pra frente eu vou estar explicando pra vocês. Porque o público da Simone e Simaria não é de hoje que continua manifestando aí suas impressões sobre o comportamento delas no palco, né? E notando que em determinados momentos há um certo distanciamento e algumas faíscas entre elas. Segundo afirmações aí de ambas, né, em várias oportunidades, não passam de situações normais entre irmãs, algo natural. Mas, na apresentação mais recente delas, que aconteceu na madrugada de sábado, 11 de junho, em comemoração aí dos festejos juninos em Caruaru, no Agreste, Pernambuco, Simaria voltou a ser assunto entre os seus fãs, pela pouca empatia por Simone. Ao chegar bastante atrasada para a apresentação devido ao mal-estar, na manhã de sexta-feira, Simaria tomou a frente de Simone, que já fazia sua despedida do público, e disse que cantaria mais três músicas, mesmo sabendo que a irmã havia feito um show de quase duas horas sozinha no palco. As frequentes reclamações dos fãs sobre a falta de sintonia no palco e as brigas das duas em público, bem como ocorreu recentemente aí na gravação do programa do Ratinho, apenas reforçam a ideia de que, nos bastidores, a relação das duas não é de muita proximidade, tanto que ainda em Caruaru, Simone não sabia que a irmã chegaria naquele momento, tampouco que ela ditaria uma ordem para continuar um show. Esse mesmo clima se estende em campanhas publicitárias. Recentemente, Simaria estrelou em uma ação para Riachuelo sem a presença da irmã. Já Simone está explorando sozinha o gênero gospel, enquanto Simaria não parece nada interessada nessa empreitada. As impressões do público e dos seus fãs, as redes sociais, por onde o trecho do exato momento viralizou, foram tomadas por comentários em relação a Simaria. Muita gente, inclusive, expressou a ideia de que Simone deveria até seguir carreira solo. Pois é, minha gente, está rolando uma treta fortíssima aí entre as duas. E claro que seguidores já estão aí comentando. Se eu fosse Simone, iria sair e deixar ela cantando sozinha. Não é porque é a irmã que é obrigada a aguentar. Comentou aí uma fã da dupla e também aí, né, disse que estava presente no show em questão. Outro disse, eu assisti, estava um climão muito ruim entre as duas. Muitas indiretas por parte da Simaria contra a irmã. Relatou outro seguidor que estava no show. Outro fã também das coleguinhas, disse que estava presente num show anterior ao de Caruaru e teve a impressão de uma crise entre elas. Simone segurou tudo. A Simaria ficava saindo do palco toda hora. Notou ele, sobretudo, na maioria dos comentários, muita gente disse que Simaria não respeita Simone. Babado, né, minha gente? É isso aí que está surgindo aí, esse boato. Então, comente aqui o que você está achando sobre isso tudo. Aproveite e vai lá no canal Oi Vizinhas, o link está aqui abaixo, que lá você vai ficar sabendo um pouco do meu dia a dia. Vai deixando aqui o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E tchau, tchau, até o próximo vídeo. E tchau, tchau, tchau.